Principais plugins. Então agora nós iremos ver quais são os principais plugins na minha visão, quais que eu mais utilizo, como instalar e vou dar um exemplo de alguns, além de alguns sites que eu utilizo como apoio, por exemplo, FlatEye com a roda de cores da Adobe, o Remove, que também tem um plugin. Então na minha opinião, o Iconify, o RemoveBG, ImagePallet, SplitShape, YGradients, DataVisor, são os principais que a gente pode utilizar no design dos nossos dashboards. Então agora a gente vai para o Figma e eu vou mostrar como instalar e exemplificar alguns. Voltando para o Figma, inclusive complementando a aula anterior, esqueci de mencionar que como o Figma é uma ferramenta na nuvem, ele salva automaticamente. Então você não precisa salvar, se preocupar em salvar. Quando você fechar o seu navegador e retornar, ele vai estar exatamente no mesmo ponto onde você parou. Como a gente faz para instalar os plugins? A gente vem aqui no canto superior esquerdo, plugins e browser, plugins in community. A gente é redirecionado para essa tela, onde aqui a gente pode escolher entre alguns tópicos, vou selecionar plugins. E aqui tem os principais plugins, tá? A gente pode fazer uma ordenação aqui por instalação, por exemplo, do maior por menor e você vê que o que eu mencionei, por exemplo, o Iconify aqui tem quase um milhão de instalações. Esse Unsplash aqui também e alguns outros aqui são muitos plugins, tá? E aí você pode ir explorando cada plugin, como funciona, ver qual que se adequa à sua necessidade. Então basta clicar em instalar e aí ele vai instalar esse plugin, ó, já está instalado, é super rápido, tá? E aí como a gente utiliza, né? Eu vou retornar aqui, então, e aí eu vou colocar aqui um retângulo só para a gente ter um espaço útil aqui para trabalhar. Também vou adicionar uma imagem aqui, tá? Então vou adicionar uma imagem aqui, ó. É inclusive do ícone que a gente vai utilizar, né? Do logotipo, que é de uma empresa fictícia, tá? Ó, logotipo empresa fictícia. Esse logotipo aqui vou selecionar aqui dentro desse retângulo. E quando eu quiser acessar esses plugins instalados, eu posso clicar com o botão direito em qualquer lugar, tá? Dentro do próprio ícone, da imagem que eu adicionei, do objeto que eu adicionei, ou até mesmo fora, e acessar aqui, ó, plugins. E aqui tem todos os plugins instalados, né? Que eu instalei aqui na minha conta. Então tem o Datavisor, FIGmoji, Iconify, RemoveBG, e etc. Eu vou passar brevemente por alguns, então vamos falar aqui, por exemplo, do RemoveBG, que eu acho muito interessante. Por quê? O RemoveBG, primeiro, você precisa ter uma conta nele, tá? Já te adianto, então, você pode acessar aqui o site, tá? Que é remove.bg, aí você vai entrar, fazer, se logar com suas credenciais aí, normal, tá? E pra quê? Porque você precisa ter uma chave de API pra fazer a conexão entre o site e o Figma. Então vem aqui, ó, no meu profile, meu painel, eu tenho aqui, ó, chave API, E eu posso pegar a chave aqui, né? Não vou clicar pra mostrar, mas é só clicar em mostrar, copiar a chave e colar no seu Figma, tá? Aqui no caso, aqui no seu plugin, RemoveBG, sete API key. E aí você vai colar a sua chave. Inclusive eu vou ter que colar a minha chave, depois eu gero outra aqui, não tem problema. Opa! Deixa eu retorno. Retornando aqui. Esqueci que aqui, como eu tô na VM, é Ctrl C e não Cmd C. Copiei, vem aqui, vou em plugins, RemoveBG, sete API key, Ctrl V, salvei. Então já setei a chave da minha conta aqui no Figma. Agora sim eu posso utilizar e olha só como ele é útil. Basicamente ele remove o fundo das suas imagens. Basta eu clicar com o botão direito, vire aqui, remove BG e run. Olha só. Ele já removeu o fundo da minha imagem. Muito útil, né? Muito útil porque às vezes a gente precisa fazer um projeto pra um cliente e ele não tem uma imagem fundo transparente, um PNG. E a gente acaba tendo que fazer essa conversão. Essa conversão eu também posso fazer diretamente no site, tá? Posso vir aqui diretamente no site, fazer o upload da imagem e ele vai me baixar uma imagem nova sem o fundo. Ele já removeu o fundo, eu posso vir aqui e download. Mesmo processo, porém aqui no Figma ele é muito mais rápido. Eu também, caso eu queira identificar aqui a paleta de cores pra trabalhar o meu visual baseado nessas cores, eu posso usar o plugin Image Palette. E olha só, ele já gera aqui pra mim, aqui embaixo, as cores, cujo qual eu posso usar em novos objetos. Então eu quero, por exemplo, esse retângulo aqui, eu quero inserir uma cor nele. Eu posso vir aqui, ó, no pincel e selecionar qual cor eu quero. Eu quero essa daqui mais escura. Ótimo. Já inseri aqui. Exatamente a mesma cor da paleta de cores aqui do meu logotipo, ok? Quero inserir um ícone. Vou inserir um ícone aqui. Eu gosto de usar o Iconify aqui, que são alguns ícones mais minimalistas. Eu posso, né, dar um... fazer uma busca aqui pelo tipo de ícone. Então eu vou colocar a análise pra ver o que ele traz de ícone. Ó, posso... Ah, quero usar esse ícone aqui, beleza. Posso importar aqui. E já tem o ícone aqui, tá? Porém, esse daqui, ele sempre fica com esse título aqui em cima. Eu não gosto muito. Eu prefiro usar aqui, ó, o... Tem o Icons8 aqui também, tá? O Icons8 e o Feather Icons. Vamos ver esse daqui, ó. Olha só, esse daqui, ele já traz alguns ícones. O legal que tem... Tá tudo no mesmo padrão, né? E talvez não tenha o ícone que você precisa aqui, ele tem 282 ícones. Aí, por isso que a gente tem os plugins adicionais de ícones. Mas aqui, ó, tem o do Twitter aqui. Então, rapidamente, posso adicionar aqui o do Twitter e utilizar, ok? Também tem... Vou exemplificar mais um aqui. Tem o FIGMOG. FIGMOGIS aqui é legal porque eu posso adicionar emojis aqui, ó. Os emojis aqui. Os emojis. Ah, quero adicionar um macaquinho aqui, ó. Então, posso usar isso daqui, dependendo do tipo de dashboard que você tá construindo, né? Faz sentido e tal. O que mais a gente pode utilizar aqui? Esse Humans4Figma, eu posso utilizar aqui algumas figuras. Isso daqui eu até vejo o Leonardo Karpinski, né? Usando bastante nos dashboards dele, dashboards de RH e tal. Posso utilizar aqui essa imagenzinha aqui. Ó, já trouxe aqui, beleza? Posso redimensionar. Posso redimensionar aqui. Eu dei dois cliques. Na verdade, eu dei vários cliques e era só um. Pronto. E eu posso utilizar aqui e alocar no meu espaço de trabalho, tá? Então, perceba a facilidade de utilizar esses plugins, tá? Ah, tem outro plugin que a gente vai utilizar bastante, que é o Split Shape. Então, eu tenho aqui, coloquei um objeto e eu quero dividir esse objeto por igual. Então, vem aqui, ó. O Split Shape. E eu determino, ó. Eu quero... Ah, eu preciso de três colunas, duas linhas ou três linhas. Eu posso determinar a margem aqui, ó. E quando eu dou o Split, é porque aqui o fundo tá da mesma cor. Deixa eu colocar um fundo preto. Ótimo. E olha só. Então, ele já dividiu aquela forma em partes iguais. Inclusive, né? Utilizando o mesmo espaçamento entre eles, tá? Então, isso traz um padrão. Você não precisa ficar ali milimetricamente no olho, realocando esse objeto, deixando certinho, né? Não, você coloca a forma e depois você faz o Split e ele já deixa assim, dessa forma que facilita demais, tá? E como eu falei, alguns sites que eu utilizo como apoio também, a roda de cores aqui da Adobe. Deixa eu colocar outro enquanto tá carregando aqui o Flat Icon. Gosto muito desse Flat Icon. Deixa eu ver outro útil aqui que eu utilizo bastante. o Remove, né? Remove BG, coletor de cores também. Então, tem muito, muito site que você pode utilizar como apoio, tá? Você pode utilizar como apoio. Depois eu deixo uma lista de todos os sites aí que eu utilizo. Mas, por exemplo, aqui o do Adobe, né? Então, o que eu gosto de fazer? Eu gosto de usar aqui o colhedor de imagens, que é o Image Color Picker. Carrego uma imagem aqui, uma imagem local. Vou carregar o meu logotipo aqui. Carreguei meu logotipo. Ele já traz aqui a paleta de cores. Eu pego a cor principal, né? E adiciono aqui na minha roda de cores aqui da Adobe. Eu adiciono. E ele já traz aqui pra mim algumas regras de harmonia de cores. Então, eu tenho essa daqui, por exemplo, que eu posso usar, que é o análogo. Eu posso usar o Triad, né? O Triad eu já utilizei bastante. Composto. Eu sempre gosto de usar o análogo, tá? Que são cores similares que combinam. E o Triad também, dependendo do dashboard. Mas aí você pode ver que ele faz várias combinações. O complementar, que legal. Então, são cores que eles harmonizam e você nem faz ideia, nem fazia ideia de que eles harmonizavam, né? Por exemplo, essa cor aqui, ela harmoniza com esse contexto. Inclusive, eu tenho um vídeo aqui no canal falando só da teoria das cores, tá? Que utiliza exatamente essa ferramenta. Então, eu posso usar aqui o Color Pick pra capturar essa paleta aqui. Seria a cor principal. E aqui é analisar quais cores eu vou utilizar no meu dashboard, tá? E o Flat Icon aqui, ele tem uma galeria gigante de ícones, tá? E ele tem um limite diário. Você pode fazer um download de uns 20, 30 ícones. Mas assim, 24 horas, né? No dia seguinte, resetou. Você pode fazer download de mais 30 e assim vai. Então, eu vou colocar aqui, análise. O legal é que assim, se você tá logado, né? Você consegue, por exemplo, eu quero pegar esse ícone aqui, ó. Eu posso baixar ele. Ou eu posso editar ele aqui, ó. Eu quero ele mais fino. Eu quero ele da cor... Por exemplo, da cor verde aqui, ó. Vou colocar um verde aqui. E aí eu já consigo fazer o download em vários formatos, ó. PNG, SVG, CSS. Então, é bem legal, tá? Esse site aqui eu uso bastante pra baixar ícones. Pra fazer o meu menuzinho ali, ó. Bastante ícone interessante. Tem os monocromáticos e os coloridos, tá? E sempre pro colorido tem o monocromático. Então, aqui, ó. Eu tenho variações de cores desse ícone. Mas eu também tenho o monocromático aqui, tá? Eu prefiro usar sempre o monocromático pra não ficar aquele show de cores no nosso dashboard que não é a intenção, tá? Então, aqui eu passei de uma forma breve pelos plugins, alguns plugins. Claro, não dá pra demonstrar todos. Vocês viram que a infinidade de plugins do Figma é absurda. E como é uma comunidade, esse número vai crescendo dia a dia. E também mostrei como... Quais os sites auxiliares ali que eu sempre uso pra desenvolver o meu dashboard. Na próxima aula, a gente vai começar a construção desse dashboard com base no Figma aqui. A gente vai fazer um shape mais ou menos dessa forma aqui, tá? Um shape dessa forma aqui pro nosso dashboard. E o dashboard, o esqueleto dele, vamos dizer assim, pra você baixar, ele já, né? Já deixei pronto pra você conseguir baixar. É só acessar o link da descrição. Você vai ser direcionado pra um forms. Coloca seu nome e e-mail. E aí você recebe o link do meu OneDrive pra acessar esses arquivos aqui. Esses arquivos serão necessários pra você acompanhar aí o curso, tá? Então, aqui eu já tenho o projeto no Power BI que a gente vai usar porque eu não vou ficar criando do zero ali no Power BI. senão esse curso, ele se estenderia demais e a ideia é ser um curso de curta duração pra passar os conceitos e depois vocês conseguirem se desenvolver nesse aspecto, ok? Então, nos vemos na próxima aula. Até lá!